Não é gravante, as fracas procura, está escutado, não é? Quero-te oferecer o vinil que os lacinecas gravaram na televisão de Fibora. Quero-te ouvir que o cara também vai dar, não é que este pessoal querrá-se em agir para o mar do Tânio e aplávamos o país. Aplausos Bom, isto tem a ver um bocado com o seguimento de algumas coisas que foram ditas em relação ao Portela e que eu hoje acho que é meritório falar dele. E eu então acho que ele merece esta reflexão que se vai fazer e que eu fiz e que todos nós que aqui estamos lhe agradecemos. E estas palavras simbolizam um bocadinho isso. Num dos meus sagrados momentos de reflexão, geralmente passado, sentado deliciosamente na casa de banho, não está a ver com ele, local apropriado para meditarmos calmamente tal nas agruras da vida e não só, ao dar uma vista de olhos numa das publicações da prova, geralmente recorro para aviviar o tempo que eu lhe passo, se é que não adormeço, parou-se com uma frase que me ficou na memória. Isto tem um lado humor, mas tem um lado sério. E de que maneira? Se não Portela mata-me. Num artigo em que se homenageava o 40º ano da morte do grande poeta José Cariardo Santos, Henrique Feist, escritor e encenador... Eu acho que é assim que se lê, Feist. Feist, é Feist. Eu como... falo mal espanhol. Portanto, Henrique Feist, escritor e encenador do evento que está patente no Casino de Estoríbo, que tem o dia 30, deste mês de Março, disse a propósito, não podemos perder a memória do nosso passado. E assim logo me vem à ideia um grande amigo, com o qual tenho o privilégio de colaborar, e a quem esta singela frase lhe serve como uma luva. Obviamente que me refiro ao António José Portela, que, como sabem, é o grande mentor destas homenagens que vem planeando e levado a efeito aos chamados músicos intemporais. Esta é a segunda. Para mim, e junto para todos os que estão deste lado ou desse lado, como aqueles que partilham ou não este palco, desde a preparação à finalização, é uma enorme distinção fazer parte deste grupo, sob a batuta experiente do grande maestro António José Portela. Outra vez. Há uma frase de Mateus Pereira, que também aqui quer deixar bem vincada. Um homem só morre de verdade quando ele é esquecido. Obrigado, António José Portela, por tudo o que nos tens proporcionado. Não só aos que compartilham contigo grandes momentos como este, como pela tua solidária contribuição, habitualmente de uma forma despertenciosa e desinteressada, para que a memória daqueles que connosco conviveram não seja nunca esquecida. Obrigado, António José Portela. Estás sempre disponível, mesmo porque nos vou aqui ao Catarjo. Muitas vezes, almoçamos, jantamos, claro, muita coisa. Obrigado por que lhes estejas contribuído para estas grandes noites aqui no Catarjo. Não é só realmente as homagens, há também o Tec Afonso, há também a homagem que nós fazemos, há também as galas de Pouco Ró, que nos antecentam, e isso é importante. Sem a tua participação, penso que as coisas ficavam bem. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.